Caminhoneiros decidiram bloquear a BR-316 em Bom Jardim. O protesto por causa das condições da rodovia, que é a principal ligação por terra entre o norte e o nordeste do país. BR não está mais interditada pelos caminhoneiros. O DENIT informou que o trecho da BR-316 citado aí na reportagem está no planejamento de recuperação e que com o fim do período chuvoso os serviços de tapa-buracos serão intensificados. E a gente mostra um pouco mais da festa da cultura popular. A gente fala agora do folclore maranhense. Olha, foram premiadas as quadrilhas juninas vencedoras do Arraial da Mira 2019 em Imperatriz. As quatro primeiras colocadas receberam premiações em dinheiro. E a campeã junina flor de Mandacaru de Açailândia vai representar o Maranhão no Festival de Quadrilhas Juninas da Rede Globo Nordeste.